Música Sem nenhuma dúvida foi ele quem escreveu Nenhuma Mas quando será que realmente isso foi escrito? Será que tudo começou com aquela visita lá em Tamaracá? Será que tudo começou com o Like Attack no Instagram? Ou com um rolê aleatório? Qual a boa de hoje? Música Eu sempre tive um sonho Era ser livre Ter um caso de amor com minha própria vida Conhecer várias pessoas Dançar sem ninguém questionar Você sabe por que eu estou dizendo isso Só que no dia 8 de novembro de 2019 Resolveu me sair Comer algo de frente ao mar Bater um papo Foi muito legal Muito legal Nesse momento Você me pediu calma E disse que queria que tudo desse certo Eu me assustei Eu só fui pra comer A gente sabe É Só que eu não sabia que esse dia ia mudar minha vida Eu não sabia que esse dia ia mudar minha vida Eu não sabia que esse dia ia mudar minha vida But it's time we thought about it And you feel the pain inside In the fall There's a cooling coming down And we were waiting for the moment to arrive Waiting for the moment to arrive And we were waiting for the moment to arrive And I wouldn't miss it for the moment I wouldn't miss it for the moment to arrive I never answered it I sat down I was remembering everything And now I can answer it I chose it because you are the most beautiful smile And now I can't wait for the moment to arrive And now I can't wait for the moment to arrive And now I can't wait for the moment to arrive And now I can't wait for the moment to arrive Because everything in you me encanta Because I found myself I found myself You don't miss me Because you gave me the most beautiful present in this world Chad Bacon And the most important of all I chose you Porque você me ensinou a amar Because I found myself And now I can't wait for the moment to arrive I can't wait for the moment to arrive Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Como prova do meu amor, amizade e fidelidade. Por quanto tempo Deus permitir?